A Polícia Militar Rodoviária apreendeu quatro veículos clonados de um Timóteo. É, os veículos teriam ligação com quatro suspeitos presos durante uma operação policial no Vale do Aço. Um dos presos era foragido da comarca de Nova Era e apresentou uma carteira com identificação de outra pessoa. É a tal da falsidade ideológica, né? A Gisele Ferreira tá chegando. É, Gisele, quatro carros clonados tirados de circulação aí, ó. Pois é, Nico, olha só. Inicialmente os policiais abordaram dois homens na Avenida Belo Horizonte, em Timóteo, onde antigamente era esse nome, Avenida Belo Horizonte, mas é a BR-381 que passa ali por Timóteo. No carro, dois homens, um de 44 e o outro de 32 anos. Um deles identificou com o nome falso, mas depois a polícia descobriu do que se tratava. E um deles também estava com o mandado de prisão em aberto da comarca de Nova Era. A dupla alegou que esperava a chegada de um comprador para o veículo. E na verificação ali dos policiais, constatou que o chassi do veículo havia sinais de que havia sido adulterado. A placa que estava no carro, de acordo com a polícia, era clonada e, de acordo com a polícia também, de um veículo que foi abordado de um carro furtado em Belo Horizonte. Os PMs também apuraram que os dois suspeitos moravam nas proximidades do local onde foi feita a abordagem. E também onde estava uma outra pessoa de 42 anos que alegou estar vigiando o imóvel a pedido destes dois suspeitos. E na casa estavam quatro veículos, quatro caminhonetes, na verdade, e um outro veículo pequeno e também uma moto. A picape estava com placas de clonagem de Goiás, havia outros sinais de adulteração. Estes veículos foram apreendidos e os suspeitos encaminhados para a delegacia de polícia civil. Obrigado, Gisele Ferreira.